A CIDADE NO BRASIL Esse daqui são os três pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta é risco. Falsa, cínica. 4, 3, 2, 1. Adorei. Guerra, fica brincar comigo! Guerra de almofada! Can you follow the script? 70% é inspiração. 30% é whisky. Essa é a grande chance da minha vida e você não vai estragar. Até a audiência, pra subir, tem que ter tesão. Bingo não é só um clão, é um trajeto. Precisamos de pimenta. Pepe, nós gostamos de pepe. O programa do Bingo virou um fenômeno. Você só pensa em pequenos brasileiros. Quem disse que é pequeno? Também plenos anos 80. O que as crianças precisam é? Bateu um fio pro Bingo. Sou eu, Bingo. Você ligou pra mim. Fala mais alto! O quê? Tá mais alto agora! Você vai acabar perdendo emprego. Eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego. Os produtores afirmam que a identidade do palhaço é um segredo que ninguém jamais irá descobrir. Quer dizer que eu não posso contar pra nenhum dos meus amigos? Se você contar, o papai perde o emprego. Bingo! O que adianta ser o Bingo se ninguém mais pode saber? Seu convite, senhor... Eu sou a porra do Bingo, caralho! Eu sou a porra do Bingo, caralho! Esse não vai chegar perto do meu filho. Estamos em segundo lugar! Vamos ser primeiro! Eu sou o Bingo. A vida não é brincadeira, não!